Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar sobre alimentação e qualidade de vida. Por que alimentação é importante e está muito ligada à questão da qualidade de vida da pessoa. Agora, nesse período, muita gente sai para passear, para as férias, para os igarapés, são férias escolares, e nem sempre a pessoa pensa em tudo, mas nem sempre a alimentação é muito saudável. Alguns engordam um pouco, adquirem alguns quilos, depois esses alimentos de fast food, muito refrigerante, e muitas vezes a qualidade de vida fica um pouco aquém. Nós queremos conversar um pouquinho no programa de hoje sobre esse tema. E o nosso convidado é o nutricionista Eduardo Cordeiro, que vem nos alertar sobre algumas coisas importantes, e também mostrar a importância da alimentação para a qualidade de vida. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Então, Eduardo, por que é importante a alimentação para a qualidade de vida? O que você nos diz sobre isso? Olha, já diz o ditado que nós somos o que comemos, né? Então, uma alimentação saudável, uma alimentação bem balanceada, nos dá mais disposição, torna o nosso dia mais fácil. Sim. Quando você fala de uma alimentação bem balanceada, o que significa isso? O que significa se alimentar bem? Porque muitas vezes, algumas pessoas podem pensar que se alimentar bem é ser uma comida bastante nutritiva, forte, coisa assim. Não digo nutritiva, mas forte, pesada, muito feijão, muito arroz. Eu queria que você explicasse o que é se alimentar bem. O alimentar bem é variar entre os grupos de alimentos, não deixando de comer nada, mas comendo tudo dentro do que for calculado para aquela pessoa. A dieta é individual. Então, cada pessoa tem necessidade de uma quantidade e de uma determinada qualidade de alimentos. Agora, nesse caso, você fala de cada pessoa, e como é que essa pessoa descobre isso? Você disse que depende muito do organismo de cada pessoa. Sim, da atividade. No dia a dia, no corre-corre do dia a dia, muitas vezes a pessoa não consegue se orientar em alguns elementos. O que é importante nesse sentido? É por isso que a ajuda profissional é importante. Porque o profissional de nutrição vai avaliar não só a sua necessidade enquanto a estrutura física, mas também a situação financeira do indivíduo e a atividade que ele desenvolve durante o dia. Então, por exemplo, se você é mais sedentário, trabalha sentado, então o seu tipo de alimentação vai ser outro. Nós podemos ter o mesmo peso, a mesma idade, a mesma altura, mas nossas atividades são diferentes. Então, nosso tratamento nutricional vai ser diferente. Aí, às vezes, as pessoas dizem, ah, eu quero, fulano está fazendo a dieta, eu quero fazer igual. E não é, a dieta é calculada individualmente, é calculada para a pessoa. Sim, por isso que esse acompanhamento você diz. Quais são os principais perigos de uma alimentação inadequada, por exemplo? Uma alimentação inadequada pode levar a uma doença, uma doença crônica, pode levar a cálculos renais, pode levar a perda da vesícula biliar. São um conjunto, né, que pode vir desencadeando para trazer esses problemas a curto ou longo prazo, dependendo do quanto ele errar na dieta dele. Sim, isso é, quer dizer, esse fato da alimentação inadequada depende também da faixa etária, do tipo de vida que a pessoa leva. Sim, e, por exemplo, e da influência que a pessoa sofre também, né? Hoje em dia a academia está em febre, hoje é uma febre a academia. Só que, por exemplo, quando a pessoa vai para a academia, a gente sempre tem aquele colega que está tomando algum tipo de suplemento, porque alguém receitou para ele, ou então ele ouviu falar que era bom, e ele indica para o colega. Só que suplemento é para quando você está precisando suplementar algo que está faltando no organismo. Se não está faltando, você não precisa suplementar. A carência de vitamina, ou ausência, é chamada de avitaminose ou hipovitaminose. Sim. Só que o excesso dela também é um problema, porque é a hipervitaminose. Então, até o que é bom em excesso faz mal. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque hoje em dia é muito comum todo mundo indicar alguma coisa, todo mundo querer fazer uma dieta, sendo que a dieta é individual, ela é indicada para a pessoa, ela é preparada para aquele indivíduo, de acordo com as atividades e necessidades que ele tenha. Essa questão, você tocou num ponto importante que as pessoas precisam estar atentas. A questão de academias, de exercícios físicos, de tomar todos esses suplementos, vamos dizer assim, e nem sempre é por um acompanhamento profissional ou médico. Quais são os perigos principais nesse sentido? As pessoas que tomam porque querem de uma hora para outra mudar o corpo, mudar a estrutura corporal, e muitas vezes querem acelerar. O que é que você diz sobre isso? Na verdade, o ser humano é imediatista. E na ânsia de você adquirir o corpo perfeito da forma mais rápida possível, você vai se sujeito a tomar tudo o que indicam. E essas pessoas que estão tomando suplemento, tem que ter muito cuidado, porque muitas substâncias ali são tóxicas. E outros suplementos nem têm as substâncias que dizem ter ali. Já foi comprovado, não só no Fantástico, mas em outros programas, que aqueles suplementos que diziam ter tanto, não sei quanto de proteína, não tinham, na verdade tinham carboidratos. Entendeu? Então você tem que ter muito cuidado hoje no que você compra, onde você compra, de quem você compra. Por quê? Se não for um produto realmente sério, você está comprando gato por lebre, aí ao invés de fazer o efeito desejado, vai fazer um efeito contrário. Sim, é isso, produto prejudicial, né? Vamos dizer, se a pessoa ainda é jovem, pode ser que não sinta tanto naquele momento, mas de forma mais tarde a consequência seja muito mais grave, né? Sim, com certeza. Principalmente pela toxicidade que eles têm, eles levam um prejuízo diretamente para o rim, para o fígado, pulmão, são prejuízos que vêm a curto ou longo prazo, dependendo de como reagir o organismo da pessoa. Sim. E isso tem aumentado, tem notado com todas essas questões hoje? Ao mesmo tempo que existe esse grande culto ao corpo, né? Que tem desenvolvido, ao mesmo tempo existe exageros, né? Qual é a avaliação que você faz disso? Tem crescido situações assim de saúde por uma alimentação ou por ingestão de produtos não aconselháveis? A gente percebe aí pelo crescimento da procura, tá? Pelas clínicas de hemodiálise, entendeu? Isso aí são problemas renais que vêm já em decorrência de um longo prazo, né? Tem não só os jovens que começam a ter procura por esse tratamento mais rápido, mais cedo, desculpa. Mais cedo. Tá? Mas pessoas que já há muito tempo faziam um uso inadequado dessas suplementações. Quer dizer que isso já é decorrente nessa sociedade moderna, isso tem crescido justamente por essa falta de, como é que eu posso dizer assim, de saber aquilo que deve ser usado, aquilo, não é verdade? Sim, sem contar que agora... De conhecimento daquela realidade. Associado a esses produtos, né? Tem aquela questão da pessoa não ter mais tempo de ir em casa, almoçar, comer aquela comidinha feita de forma caseira e comer nos restaurantes, nos fast foods da vida, né? Onde tem muito produto industrializado, um índice de sódio, potássio altíssimo, que pode prejudicar o sistema cardiovascular. Então, são vários fatores associados que levam a esse conjunto de problemas. Que tipo de alimento a gente deve evitar? Falando assim em linhas gerais, quais são os tipos de alimentos que são prejudiciais, que a pessoa deve estar atenta de evitar o máximo possível? Olha, eu não recomendo as frituras, os molhos, os molhos e frituras. Eu realmente não recomendaria. Procurar comer aquelas comidas mais, tipo, grelhados, forno, né? Comidas de forno, grelhados, saladas. Você pede para uma pessoa, lá nos restaurantes agora tem aquele... Tem um grill, a maioria deles está adotando lá, que fica aquela pessoa na chapa, aquele chefe na chapa lá, passando na hora para você. Aquilo é muito mais aconselhável do que você chegar e pegar um... Uma carne que já trouxe. Entendeu? Seja frango, seja carne, seja peixe. A milanesa foi a fritura, foi ao óleo. Sim, então tudo que tem muito óleo, que tem muita fritura, é evitar, independentemente da idade, da faixa etária, se é gordo, se é magro. Com certeza, quanto mais cedo você começar a ter atitudes saudáveis, mais longe vai o teu organismo. Sei. Agora, quais são os principais critérios, quando você fala da alimentação assim, dessa alimentação adequada? Que tipo de coisa? Porque a gente, por exemplo, tem o café da manhã, tem o almoço, tem o jantar, muitas vezes as pessoas usam uma alimentação mais pesada à noite, que não é aconselhável. Quais são os critérios principais que a pessoa deve levar em consideração dessa alimentação? Para a gente dizer assim, a alimentação está com qualidade, existe qualidade de vida, ajuda na tua qualidade de vida essa alimentação. Eu gosto muito de um ditado que eles falam assim, tome café como rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Por quê? Durante a manhã, o café da manhã é uma refeição importante, teu organismo passou ali oito, seis horas sem se alimentar. Aí você vai e toma o café da manhã reforçado, e no intervalo de no máximo quatro horas, e de no mínimo três horas, você faz outra alimentação. Entre o café da manhã e o almoço, você faz um lanche. Aí dá outro intervalo, entre três e quatro horas, almoça, outro intervalo entre três e quatro horas, lancha, outro intervalo janta, e assim segue. Se você for demorar mais um pouquinho, faz uma ceia. Mas sempre diminuindo a quantidade com o passar do dia. Porque pela manhã, você tem o resto do dia para queimar aquela energia que você está ingerindo. À noite não, à noite você vai dormir. Não, isso é verdade, é aconselhável. Mas muitas vezes eu me deparo com as pessoas que falam sobre isso, e elas dizem o seguinte, muitas vezes de manhã, pelo corre-corre da vida moderna, as pessoas saem cedo de casa, e não tem tempo de fazer esse de jejum, vamos dizer, ou esse café assim, bem nutrido. Eu digo assim, para a maioria dos trabalhadores, muitas vezes saem, quer dizer, não se organiza bem, até por causa de horário, coisa assim. Sai cedo, toma um café com pão, alguma coisa mais leve. Depois do almoço, muitas vezes, almoçam um pouco corrido, porque está no trabalho, e deixam muitas vezes o jantar, porque voltou para casa, aí faz mais abastecido. Isso talvez seja uma situação que você, como nutricionista, se depara constantemente. Sim, com certeza. Porque a vida moderna faz a pessoa, quando está no campo, numa coisa assim que tem uma vida mais tranquila, talvez consiga ordenar essa situação. Mas no corre-corre dos grandes centros é mais difícil. Você não se depara com essa situação? Sim, por isso que algumas empresas já estão adotando, dentro do programa de alimentação do trabalhador, eles estão adotando o café da manhã dentro das empresas. Então, o funcionário toma café muitas vezes em casa, e chega na empresa e ainda toma o seu café da manhã mais sossegado, porque ele tem uma hora ali para tomar café. Então, ele toma o café da manhã antes de ir para o campo de trabalho. Sim. E aí, depois ele tem um almoço também dentro da empresa. Esse é o programa de alimentação do trabalhador, que muitas empresas já estão adotando. Sim. Isso aí é uma forma de você dar um suporte para o seu funcionário. Ele vai trabalhar mais satisfeito, ele vai trabalhar mais feliz, e mais atento, porque a fome, ela dispersa. A pessoa não toma o café direito, e vai para o trabalho, ele fica meio disperso, porque chega uma hora que o organismo começa a reclamar a fome, começa a incomodar, e ele não trabalha direito. Eduardo, quer dizer que essa ideia, por exemplo, de não só se alimentar nas três vezes ao dia, mas se dividir mais, tendo pequenos lanches durante toda a jornada, é mais importante do que manter o organismo bem nutrido. Porque muitas vezes as pessoas passam muitas horas sem se alimentar, e quando se alimenta, a fome cresceu, aí quer comer mais, né? Quanto mais tempo você passar sem se alimentar, Sem se alimentar. Mais fome vai dar, e você vai comer um volume cada vez maior. Só que esse volume, você não vai conseguir gastar as calorias daquele volume que você comeu de uma vez só. É muito mais fácil você comer fracionadamente, que você vai gastando aquela energia, tá? E dificilmente você vai ficar obeso, dificilmente você vai ficar com sobrepeso, devido ao fracionamento dessa alimentação e ao fracionamento do gasto de energia. Quais são as principais preocupações hoje dos nutricionistas? Vamos dizer, aqui na Amazônia, aqui no estado do Pará, quais são as principais preocupações? O que é que vocês têm visto que realmente a população precisa estar atenta, precisa tomar cuidado? Na verdade, a mudança dos hábitos alimentares. Entraram muitas indústrias aqui, onde você hoje não leva o seu filho para comer algo saudável, mas leva para comer num fast food desse, que tem uma carne que veio importada, que passou meses num navio ou num avião, congelada, tudo bem? Mas para ela durar aquele tempo todo, foi colocado um conservante, foi colocado muitas vezes um corante, para que ela mantivesse aquela coloração, aquela cor que fosse atrativa para a criança. Então, hoje, desde a infância, já estamos modificando os hábitos. Isso se tornou cômodo para muitas famílias, porque é muito mais fácil eu comprar algo para colocar na lancheira da criança, que muitas crianças já nem levam mais lancheira para a escola. Na verdade, já chegam na cantina da escola, e na cantina dificilmente tem alguma coisa saudável. Mesmo se existe essa insistência para as cantinas escolares terem uma coisa mais nutritiva, mais saudável, mas ainda temos que caminhar muito, né? É, falta muito, falta muito, sim, e a resistência ainda é muito grande. Então, é muito mais fácil hoje você dar R$10 para o seu filho, para ele lanchar na escola, do que você acordar um pouquinho mais cedo, preparar o lanche dele, colocar ele na lancheira, e sair para a escola. Essa mentalidade hoje de comer esse tipo de alimento tem prejudicado muito, né? A gente vê a questão da obesidade, por exemplo. A obesidade infantil tem crescido, né? A obesidade infantil, ela vem caminhando, avançando cada vez mais, devido a todos esses fatores que a gente tem conversado, a mudança de hábitos. A criança, às vezes, ela toma um copo de leite antes de sair de casa e deixa para comer na escola. Aí na escola vai comer o quê? Um hambúrguer no café da manhã. Ela vai comer ali, depois ela dá um horário, ela chega na escola às sete horas. Aí vai na cantina, compra um hambúrguer antes de ir para a sala de aula. Aí quando dá a horária do lanche, ela come outro hambúrguer. Então, muitas vezes, come um x-tudo. Come algo bem, um sanduíche, na verdade, pelas pesquisas que a gente tem visto, o lanche predileto não é nem um hambúrguer. São o x-burguer, eggsburg, que são bem mais calóricos. São os maiores sanduíches. Estão na preferência das crianças. Aí você vai dar o dinheiro todos os dias, a criança todos os dias come aquela comida, carne industrializada, o ketchup, a maionese, a mostarda. Vai colocando, vão colocando os molhos dentro do sanduíche e vai aumentando as calorias. Essa questão de mudar, de que depende, por exemplo, essa mudança de comportamento alimentar? Porque a gente vê a criança muito, a propaganda muitas vezes é grande, as pessoas se deixam levar, muitas vezes, esses grandes grupos ligados a fast food, fazem a propaganda, as pessoas se sentem motivadas, vão para isso. Muitas vezes os pais não estão atentos a essas coisas, facilitam até. O que é que você acha que é importante? Que tipo de medida devia ser tomada para controlar um pouco essa situação? Porque isso a gente tem visto que tem aumentado. A questão da alimentação, assim, usando esse tipo de alimento, tem crescido, né? Talvez não tenha sido, se fale muito do problema, mas pouco tenha sendo feito para que as coisas melhorem. O que é que você diz sobre isso? Falta boa vontade política, realmente, para fiscalizar essas indústrias que estão entrando, para que eles realmente possam fazer algo com mais qualidade. Existe uma dessas empresas, faz um lanche, que dizem que é o lanche, dão nome, né? O lanche feliz. É feliz para eles que vendem, mas para quem consome não é tão bom. Primeiro que tem uma fruta lá, você olha uma fruta envelhecida, que muitas vezes passou por um processo químico para permanecer com a cor. A carne é importada, é industrializada. Então, onde está o benefício ali? Porque colocou uma folha de alface? Que alface é aquela? É uma alface que recebeu agrotóxico? Então, hoje em dia, a gente tem que ter realmente cuidado, procurar as feiras orgânicas, procurar as feiras onde você tem ali comunidades, ali na própria, se não me engano, na própria Ciasa, tem um galpão, onde você tem os... o pessoal que vem do interior, as pessoas que vêm do interior para vender os seus produtos aqui na cidade. Então, dificilmente essas pessoas trabalham com agrotóxicos. Ok. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o Diálogo Aberto. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje conversando com o nutricionista aqui, Eduardo Cordeiro, o meu xará, né, Eduardo? Eduardo, então... Nós estamos falando da alimentação, da importância. Agora, a questão da... Agora, esse período que nós falávamos no primeiro bloco, muita gente sai para as férias, e nem sempre a hidratação, quer dizer, hidratar o organismo é muito considerado. Qual a importância da hidratação? Eu queria que você falasse um pouquinho da água, como a pessoa... Que tipo de... Qual é a quantidade da água que a pessoa deve ingerir durante o dia para estar bem hidratado? O que é que você aconselha nesse tempo, aqui mesmo, na nossa região, onde o calor é muito grande? Qual a importância da hidratação e como a pessoa deve fazer isso? Na verdade, a pessoa deve beber água sempre que sente sede. A sede, na verdade, já é um sinal de desidratação. Entendeu? Então, a quantidade que se diz, devemos beber 3 litros, 2 litros de água, isso é relativo, porque depende muito do local que você esteja, do que você está fazendo. Se você está perdendo o líquido, se você está andando, se você está caminhando, está jogando futebol, praticando alguma atividade, você vai perder mais líquido. Então, logicamente, você não vai beber 2 litros de água, você vai beber mais de 2 litros de água. Então, está muito relacionado ao que você está fazendo. Agora, lógico que, no mínimo, no mínimo, a gente deve beber de 2,5 a 3 litros de água por dia. Por dia. Agora, tem gente que não sente muita necessidade de beber água, né? Eu conheço muita gente que diz, não, não sinto sede e passo de beber muito pouco. Inclusive, quando vão frequentar o médico ou vão se consultar, os médicos vão, às vezes, você precisa beber mais água porque bebe pouco e a pessoa diz, não sinto necessidade. Por que é que acontece isso? O organismo reage diferente nesses casos? O que é que acontece? Na verdade, geralmente, pessoas que sentem muito frio, pessoas que trabalham em ambientes com ar-condicionado, né? Você está no ar-condicionado, você está com frio, não dá vontade de você beber água. Pessoa que está no calor, você pode ver uma pessoa que está trabalhando em uma construção civil, ele sente muita sede. Às vezes, não tem tempo de beber água, é diferente. Mas quem trabalha em uma sala com ar-condicionado, dificilmente lembra de beber água porque ele está com frio. Então, só que o frio, mesmo no frio, você desidrata e você precisa beber água. Então, hoje, já tem até aplicativos no celular que lembram você de beber água. Viu? É interessante isso, porque até a cultura tem crescido nesse sentido que a pessoa, muitos usam, não conhecem essa questão de academia, de esporte, muita gente já tem a sua garrafinha, leva a sua garrafinha para o trabalho. Esse modo dos viventes, vamos dizer, esse modo de vida tem crescido, tem aumentado. É, por exemplo, se você for olhar agora, os carros estão saindo com um localzinho lá para você colocar a sua garrafinha d'água. Exato. Aquilo não é para colocar cerveja, não, como o pessoal pensa. É para colocar água. Bebida alcoólica não pode no trânsito. Mas é para colocar água naquele suporte que tem no carro. Aí você está no trânsito, bebe o seu golinho d'água. Eu sempre ando com, no mínimo, duas garrafas de água no meu carro para que a gente possa estar hidratando o tempo todo. Deu para não ter, não descuidar. Isso, sendo criança ou pessoa da terceira idade, os idosos, isso ainda se torna mais importante, não é verdade? É, porque a gente tem mais dificuldade até na locomoção. A gente tem dificuldade de se locomover. Por exemplo, aquelas casas mais antigas, onde tem a sala aqui, a cozinha lá no outro quarteirão. Então, pensa no idoso que está na sala para ele caminhar até a cozinha para pegar um copo com água e voltar de novo para a sala. Realmente, ele não tem aquela disposição para ir fazer isso. Aí ele precisa de o quê? Ele precisa de uma atenção maior, precisa ou trazer... As pessoas que estão com... É. Precisa estar mais atentas, né? Uma pessoa para estar cuidando dele ou se não estiver, trazer a geladeira para um local mais próximo. Sei. Ou de repente colocar até aqueles filtros, né? Que facilitam. O importante é facilitar. É, facilitar. Por isso que essas garrafinhas têm facilitado. Muita gente tem usado, né? Isso é importante. Agora, só a água é suficiente para hidratar? Ou outros tipos de líquidos, né? Porque hoje, com essa história, nós estávamos falando antes do fast food, os refrigerantes, né? A pessoa usa refrigerante direto. Mas isso hidrata, o refrigerante é saudável? Que tipo de... Sem ser água, que tipo de líquido é importante para a hidratação? O refrigerante, ele dá mais sede, na verdade. Por quê? Você não sente quanto tem de açúcar no refrigerante pelo gás que está nele. Mas o refrigerante, ele é uma mistura de xarope, água e gás carbônico. Então, se você pegar, tirar o gás, você vai sentir que ele é mais doce. Você começa a sentir o... que vai aumentando o teor de doçura do refrigerante. Só para você ter uma noção, se você for ao supermercado e pegar aqueles xaropes que tem para vender, tem várias marcas, aí pega aquele xarope de Guaraná, coloca água nele, aquilo ali vai... E se você colocar água gaseificada, aquilo ali é o refrigerante. Agora, experimenta tomar só o xarope, açúcar puro. Certo. Açúcar com a essência. Então, aquilo ali é o refrigerante. E por ter o açúcar, ele dá sede. Como é que os pais devem estar atentos a isso? Porque com essa questão de lanche que nós falávamos antes de a criança ou o adolescente gostar de lanche, todo lanche, muitas vezes, ao invés de pedir um suco, que também vem o açúcar, muita gente pede o refrigerante. Como os pais, em modo particular, mas também as pessoas que fazem isso, devem estar atentas. O que é que elas devem... Qual o melhor comportamento em casos como esse? Não. Tomar um copo de suco na hora do almoço, na hora do lanche. Isso aí não vai trazer mal algum. Vai fazer bem. O problema é não deixar de tomar a água e toda vez que pensar em tomar água, tomar suco. Porque aí a criança vai engordar. A pessoa, seja qual for, vai engordar porque ali tem açúcar. O único nutriente que não tem açúcar é a água. E a água de coco. Nesse caso, a água de coco também contém um pouco de açúcar, mas, ao menos, a muita gente aconselha que hidrata o organismo. É, na verdade, a água de coco ela é um isotônico. Ela tem um equilíbrio entre água, sal e açúcar. Sim. Mas não substitui a água. Sim. Água natural. Então, a água é importante. Para hidratação é importante. Sim. A água de coco é para quando a pessoa já está... A pessoa pode tomar, claro. Faz bem. Mas não deve deixar de tomar essa água aqui. Sim. Isso é importante para que mantenha... Agora, nós falávamos antes de... As pessoas aproveitam esse período, vão sair para férias e vão para os igarapés, vão para... Ir em praias, em igarapés, tem muito tipo de alimento que é oferecido, assim. Você falou, inclusive, no primeiro bloco que tem muito alimento, fritura, muito... O que é que é aconselhável nesses ambientes de se alimentar e o que é? O que é que deve ser evitado? Porque tem uma facilidade, uma promoção muito grande, vamos dizer assim, né? Uma solicitação nesses ambientes de muita alimentação, mas nem sempre é a alimentação mais adequada. É, você deve ficar atento para a cor dos alimentos, né? Alimentos... Por exemplo, fritura muito escura, tá? Pode ser que aquele óleo tenha queimado ou seja um óleo reaproveitado. Sim. Tá? Que muita gente para economizar faz uma economia que eu chamo de economia burra, né? Ele pega o óleo, guarda, aí o cliente vem, consome aquele alimento, passa mal e aí o cliente sai falando mal do ambiente, vai ter problema depois, vai ter problemas de saúde, pode ter uma infecção, tá? O óleo atrai barata, ele vai ter trabalho na adentização do ambiente dele. Então, às vezes, as pessoas, por querer economizar onde não deve, tá? Prejudica a saúde e prejudica também o funcionamento do ambiente. Eu ainda continuo dizendo para evitar as frituras nesses locais. Mas, muitas vezes, a pessoa precisa se organizar porque, muitas vezes, nesses ambientes, nesses locais, não tem essa facilidade ou essas várias opções, vamos dizer, onde, por exemplo, fruta, fruta que é uma coisa saudável, uma coisa boa, mas nem sempre você encontra nos vários locais, né? Fala um pouquinho dessa importância da sua vida. Eu aconselho, por exemplo, no caso, não só frutas, mas se você tem uma criança, né? E essa criança ainda tem uma idade baixa, vamos supor, dois, três anos, até cinco anos, né? Você pode levar alguma coisa, mesmo que você vá para um local onde venda, compra para você que já tem uma imunidade mais forte, leva para quem está te acompanhando, mas, por exemplo, para a criança, leva de casa. não expõe a criança a produtos industrializados muito cedo. Sei. Nem a falta de higiene do local, que às vezes a gente olha assim, o local é bonito, mas a falta de higiene é grande. É, você falou também um aspecto importante, que é o manuseio, a conservação desses alimentos, né? E nem sempre existem todos esses parâmetros. Por exemplo, muitas vezes, como tem a facilidade em grandes centros, aqui mesmo em Belém, a gente vê muita alimentação sendo vendida na rua, né? O que é que o cliente, a pessoa que quer se alimentar deve estar atento nesses ambientes onde tem facilidade de você escolher várias comidas? Olha, na verdade, você deve olhar para quem está vendendo, unha, aspecto, para ver se a pessoa está limpa, entendeu? Porque pela pessoa que está vendendo, a forma como ele manipula o alimento, pega no dinheiro, pega no alimento, entendeu? Está suando, está pingando em cima do alimento, as unhas estão sujas, está sem touca, você vai aqui no Ver o Peso, eu fui ao Ver o Peso a última vez, aí fui lá naquela área onde tem as comidas e simplesmente a pessoa estava vendendo, estava com a touca até aqui e o cabelo todo para fora da touca atrás. A pessoa com cabelão tinha feito chapinha e não queria colocar o cabelo para dentro da touca, então não adianta. a gente já percebe que aquela pessoa não tem cuidado com o que ela está fazendo. Certo. Isso daí exige não somente do cliente, do consumidor, mas também dos órgãos públicos, dos órgãos, quer dizer, estar atento e fazer um trabalho de reeducação também, de como vender, de como, na verdade, é uma coisa que envolve vários elementos, não é somente de um lado ou de outro, mas são várias situações que precisam ser colocadas em prática. Não precisa ir longe, olha, por exemplo, não ver o peso, aquela medida que tomaram de colocar, mudar a questão dos frigoríficos lá, colocar aquelas câmaras frias, os vendedores de carne, peixe, frango, não, acho que foi só carne, só carne. Então, aquela medida ali melhorou muito. Certo. Vamos fazer para o restante? Vamos à feira, vamos educar o povo, vamos mostrar para eles a importância. Porque uma coisa é você dizer para a criança, não faz. Outra coisa é você mostrar o porquê não pode fazer. Viu? Ser humano, vou chegar para você, não faz isso. Você vai ficar, não, não faz isso por quê. É importante, quer dizer. E eles gostam de receber informação. A gente faz nos treinamentos que eu vou, a gente percebe interesse, eles ficam interessados, eles se sentem felizes, eles se sentem prestigiados, sabe? Eles gostam de ser, de ser importantes, de mostrar que a gente mostra que o trabalho deles é importante. Sim. Nós falamos de férias e muitas vezes as pessoas se alimentam mais e adquirem alguns quilinhos a mais, né? O que é que você sugere como profissional desse campo, para as pessoas estarem atentas também em relação à obesidade, em relação a exagero na alimentação? Geralmente, nas férias, a pessoa relaxa um pouquinho mais, acorda mais tarde, né? Quer dizer, muda um pouquinho, né? Muda, muda totalmente o hábito alimentar. Realmente, muda todo o ritmo, a pessoa já acorda cedo o ano todo, aí diz assim, hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde. Eles só têm que ter cuidado, por exemplo, se ele já acorda quase na hora do almoço, então, ali eu vou fazer uma refeição pequena, ou faço, pulo o de jejum, já faço o de jejum no lanche, e aí dou aquele intervalo de três a quatro horas para fazer a outra refeição, no caso o almoço. Se eu vou mudar, vou mudar todas as alimentações. E aí, como tu acordas um pouquinho mais tarde, ao invés de fazer seis refeições, tu faz cinco, faz quatro, entendeu? Diminui o número de refeições, mas continua com intervalos entre elas. Isso é importante, porque nas férias onde a pessoa pode se organizar melhor, porque tem mais tempo, por exemplo, a questão da atividade física, como é que você vê a importância da atividade física? Nós estamos falando da alimentação e qualidade de vida, ou a qualidade de vida. O que é que a atividade física, como ela pode se posicionar, qual a importância dela em situação como essa? Para ter uma boa alimentação, com qualidade de vida. A atividade física ela é essencial. A atividade física ela é essencial e precisa ser praticada diariamente. Precisa ser constante. Não pode querer praticar atividade física em julho porque tu vai para a praia. Você tem, ah, eu vou praticar em janeiro porque eu vou para a praia, porque eu vou viajar, aí eu vou para a academia. Ah, eu vou em julho porque eu vou para a praia, eu quero ficar bonito em julho. não tem, não dá para fazer esse milagre. Certo. Quer dizer, a pessoa deve se regular durante o ano inteiro. Sim, o organismo é estranho. O organismo não está preparado para você chegar lá e de repente jogar uma carga de atividades altas porque você quer o efeito imediato, porque você quer sair naquele mês e naquele mês você quer estar perfeito. Então o organismo é algo que exige um acompanhamento gradativo para que ele realmente possa ir se habituando, possa ir se ajeitando ali para que fique daquele jeitinho funcionando de forma satisfatória com saúde. Essa questão da obesidade e da vida sedentária tem crescido muito, porque pesquisas mostram por exemplo que no país, no Brasil, mais de 40% da população, alguns dizem até mais de 50%, mas entre 40% e 45% da população está acima do peso. Depois, dessa, muitas vezes, a criança, 14% a 16%, mais ou menos, é criança ou é adolescente. O que é que tem, que pode ser feito, como a população pode se organizar para que, vamos dizer, essa vida sedentária, essa obesidade não cresça em níveis tão alarmantes como a gente tem visto nos países desenvolvidos como nos Estados Unidos e em alguns países da Europa que a obesidade é talvez o problema mais sério de saúde pública em alguns países. Hoje, hoje você encontra pequenos grupos fazendo passeios ciclísticos a noite, mas são pequenos grupos. Você encontra os bares cheios, restaurantes cheios. então as pessoas se reúnem sim para conversar comendo. Se você vai tomar sua cerveja no final de semana, é com um churrasco, é com a comida. No dia a dia, você não tem tempo também para estar fazendo alguma atividade física. Então, pequenos grupos ainda encontram forças para no final do dia saírem para pedalar. Você encontra pelas noites aí, pedalar, andar de patins, andar de skate. são grupos pequenos. as crianças não saem para a rua para jogar bola, não tem o seu futebol. Até porque pela quantidade de carro que nós temos hoje, a criança vai ser atropelada se for jogar futebol na rua e não tem praça suficiente, não tem locais para praticar atividade física de forma satisfatória. Hoje, você dá um videogame para uma criança porque não quer que ela corra o risco de ir para a rua. por isso, a procura hoje pelos condomínios fechados que também tem aumentado. Por quê? No condomínio fechado, teu filho tem condições de estar pedalando, andando ali com mais tranquilidade. Mas, se você for colocar ele, hoje, você compra uma bicicleta para o seu filho, se ele ficar ali passeando na rua, corre o risco de ele ficar sem a bicicleta. Então, o medo, a insegurança, ela também contribui para que a criança fique em casa jogando videogame. hoje tem campeonato de futebol e de videogame. Campeonato de... Foi ontem, foi hoje de madrugada, eu estava assistindo uma reportagem. Os caras ganham 10 mil reais num campeonato de videogame. Então, isso fica incentivando. Mas, no próximo bloco, você vai falar um pouquinho como os pais devem estar atentos a isso, porque se é um problema grave que tem crescido, o que é importante estar atento para que as coisas se revertam, vamos dizer, uma situação como essa da obesidade infantil, infanto-juvenil, ter um certo controle. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o Diálogo Aberto, com o terceiro bloco do Diálogo Aberto. nosso convidado aqui é o nutricionista Eduardo Cordeiro. Vocês estão acompanhando, nós já tivemos o primeiro e o segundo bloco, agora nesse terceiro bloco, vamos falar um pouquinho. No final do segundo bloco, Eduardo, nós falávamos sobre a questão dos pais estarem atentos à questão das atividades físicas, dos filhos, da alimentação, de coisas que também ajudam o organismo para não existir esse sedentarismo com esses jogos eletrônicos que você dizia ou com as coisas que acontecem que a pessoa fica numa vida mais sedentária e o peso vai crescendo, vamos dizer assim, a pessoa vai engordando. Que orientações para os pais você daria nesse sentido? Que não entrassem na brincadeira dos sofanáticos. Que hoje em dia já tem até uma propaganda mostrando, falando sobre o povo que fica no sofá, falando de forma alegre, como se aquilo ali fosse legal, fosse bom. E na verdade, ficar no sofá, prender o filho no sofá, hoje é muito ruim. Porque diminui o número de atividades que eles fazem. Já não fazem quase atividades. E aí você deixa a criança no sofá, complica mais o desenvolvimento da criança. Criança tem que brincar, a criança tem que ser saudável. Se você não tem um espaço em casa, procura um tempo, faz um revezamento com alguém que você possa confiar que leve seu filho para um local onde ele realmente possa praticar alguma atividade. Isso é importante também que você falava no primeiro bloco da importância da atividade física. Quer dizer, os pais, os responsáveis, devem estar atentos que também essa criança, esse adolescente, realize alguma atividade física justamente para o bem do organismo, para não acontecer um problema de saúde mais tarde. Sim, sim. O desenvolvimento motor da criança, ele vai acontecendo gradativamente, conforme as atividades, conforme o tipo de convívio que ele vai tendo, o esporte que ele escolhe para praticar. Hoje nós temos excelentes locais. Lógico, são particulares, mas existem. Mesmo a pessoa tendo acesso, elas não procuram. por quê? Porque não fazem questão às vezes de ser saudável, às vezes não dão a devida importância à coisa. É muito mais fácil uma mãe se preocupar por vaidade, porque quer que a filha seja missa, e não por conta da saúde mesmo, do bem-estar. Essa é uma questão que você tocou que tem vindo muita evidência nesses últimos anos. A questão do peso, a pessoa luta para perder o peso, muitas vezes é somente pelo aspecto estético e não pelo aspecto da saúde. Então, existem situações um pouco alarmantes, muitas vezes, porque as pessoas fazem, muitas vezes, com o organismo alguma coisa mais radical e não tem aquele hábito alimentar ou coisa e depois não dá certo algum tipo de cirurgia, algum tipo de coisa, que precisa também essa cultura maior no sentido do hábito alimentar, da mudança de estrutura, que tem a ver com todo do organismo, não é verdade? Você pode fazer a cirurgia que fizer, pode reduzir o estômago, pode fazer drenagem, pode fazer hipoaspiração, pode fazer o que você fizer, mas se você não tiver uma reeducação alimentar, nada faz efeito. Essa questão de dietas milagrosas, por exemplo, a gente escuta durante o ano e dependendo do período, por exemplo, esse período agora que as pessoas, alguém que sai de férias ou sai com a família, muitas vezes, vou usar esse tipo de dieta, que vai resolver em 15 dias, em 20 dias, em um mês, situações. O que é que você diz sobre essas dietas milagrosas? Elas são aconselháveis realmente? Dietas milagrosas, na verdade, elas não existem, porque são procedimentos que você faz durante uma semana ou duas, mas que se passar dali vai te trazer problemas de saúde seríssimos. E você deve, na verdade, fazer a reeducação alimentar, porque a reeducação vai te dar um efeito contínuo. E a reeducação, ela não te proíbe de comer, ela só adequa as quantidades. você fica comendo com prazer. É muito ruim você fazer algo que não te dá prazer. Então, quando você faz uma dieta milagrosa, você come um monte de coisa que você não gosta, mas come pela vaidade, porque você quer ficar, em tantos dias, você quer ficar com o corpo que você deseja. Mas, se você fizer uma reeducação alimentar, vai demorar um pouquinho, porque você exagerou. Mas, o teu organismo, ele acostuma com aquela quantidade, se acostuma com os horários, e aí, você vai manter aquilo ali por um longo período, ou pela vida toda, comendo bem, né, e mantendo a sua saúde. Sem ter que estar pensando, ah, se eu comer isso hoje, não vou poder comer aquilo amanhã. Ou então, ah, vou comer isso hoje, depois vou alher o banheiro, coloco tudo pra fora. Então, hoje as pessoas vivem assim. Sim. Com essa preocupação constante. E muitas vezes, essa continuidade é que exige esse tipo de dieta, ou tipo de, né, de comportamento que a pessoa adquire, a pessoa vai, faz esse, passa um mês, passa dois meses fazendo isso, depois não consegue ter continuidade, aí retorna tudo, depois começa, e muitas vezes, isso desequilibra o organismo, né, engorda, emagrece, engorda, emagrece. é chamado o efeito sanfona. Sanfona. O efeito sanfona que é muito perigoso, é um efeito super perigoso e a pessoa vai, faz duas semanas, é muito ruim o tipo de produto que ela tá usando, aí ela não aguenta usar durante muito tempo, para, aí engorda tudo de novo, depois ela volta a usar, emagrece de novo, aí para, engorda de novo. Esse é o pior tipo de procedimento que você pode fazer. Então, como eu falei, a reeducação, ela pode vir lento, de forma lenta, mas ela vai te dar um efeito muito bom, mais duradouro, é perfeito, porque você tá adequando a sua vida, é a tua vida, é o teu estilo de vida que tá mudando, é você tá comendo a quantidade que você precisa, de acordo com a atividade que você desempenha. Eduardo, muita gente fala de dieta, fala de regime, fala de controle de peso, que diferença existe entre esses vários termos? Existe diferença, é tudo a mesma coisa, é um modo de dizer. Porque muita gente se pergunta também isso, né? É uma dieta que eu tô fazendo, é um regime que eu tô fazendo, quais são as diferenças e o que é que é aconselhável? Geralmente a gente usa o termo regime para restrições de quantidade. E a dieta, ela é uma adequação às necessidades. Entendeu? Por exemplo, se você é diabético, você vai precisar de uma dieta para diabético. Certo. Entendeu? Agora, se você está com um sobrepeso, se você está obeso, você realmente vai precisar de um regime alimentar, diminuindo aquelas quantidades ou, em um caso, pode ser, nesse caso, pode ser o regime, diminuir as quantidades ou uma dieta de adequação. Isso. Alguns distúrbios alimentares, quer dizer, provocam doenças como hipertensão, osteoporose, vários tipos de câncer, inclusive, me parece que entre 30% e 35% dos tipos de câncer estão ligados diretamente à má alimentação. Quer dizer, o que pode ser feito nesse sentido? Como a pessoa pode... A questão da prevenção é importante em situações como essa. O que é que vocês aconselham como profissionais em situações como essa para evitar um problema maior? Olha, nós aconselhamos que as pessoas procurem os alimentos o mais fresco possível. Então, tentar buscar dentro das feiras, dentro dos mercados, o que tiver de mais fresco. Por quê? O alimento industrializado com essa quantidade de conservantes que se coloca hoje, conservantes, corantes, todos esses produtos que realmente dificultam todo o processo digestivo que fazem mal ao organismo, isso é muito prejudicial. É isso que leva a essa série de doenças que temos hoje. Certo. Um aspecto que também é muito presente quando a gente fala em reeducação alimentar, em regime, dieta, é que a pessoa tenta fazer isso, mas ela está inserida num ambiente familiar que nem sempre ajuda. As outras pessoas não colaboram com isso, não é? Certamente, eu acho que você, quando atende os seus pacientes, muitas vezes, eles colocam isso em comum, porque, doutor, eu tento, procuro fazer isso, mas depois, no local onde eu estou inserido, na família, onde eu vivo, as pessoas comem muito, não sei o quê, qual a importância também da família ou das pessoas que vivem ao redor da pessoa que está fazendo um tratamento ou essa reeducação alimentar deve ter? Eu acho que é um aspecto importante. Na verdade, nós temos um serviço hoje, que é o de atendimento domiciliar, onde nós vamos à residência das pessoas e lá nós fazemos a adequação da família. Quer dizer, envolve toda a família nesse processo. Porque o que acontece, se o pai se alimenta mal, o filho, ele vai ser o reflexo do pai. Ele acostuma a ver o pai comendo aquilo e ele quer comer o que o pai come, o que a mãe come. Porque os pais são os exemplos. Então, se você, em casa, tem uma alimentação saudável, o teu filho vai crescer com aquela ideia de que aquilo que você está comendo é que é saudável. Agora, se você tem uma alimentação errada, o teu filho vai procurar aquela alimentação errada no decorrer da vida dele. que o meu pai fazia, minha mãe fazia, é o que eu tenho em casa, é o que eu fui acostumado a comer. Isso é importante, né? Quer dizer, o exemplo, ajuda, é fundamental para a pessoa, principalmente, as novas gerações aprenderem a fazer. A questão de guardar alimentos, de congelar alimentos, o que é que, muitas vezes, a pessoa pega legumes, verduras, congelam, depois descongelam, bate o licuador, muitas vezes, esse tipo de processamento, os nutrientes desses alimentos, eles, eles, eles perdem o valor, perdem o que é que, porque muita gente faz isso hoje, né? Congela, descasca, vamos dizer, abóbora, ou abatata, coisa assim, muitas vezes, pelo corre-corre, pelas coisas, os nutrientes são perdidos em situações como essa? O que é que... Alguns nutrientes são perdidos, sim. Algumas vitaminas podem ser perdidas, tá? Mas, assim, é melhor você fracionar o alimento, quer congelar? Fraciona e congela em porções separadas. Porções menores, ah, eu uso uma porção dessa para duas pessoas, para três pessoas, quando você vai descongelar, você usa ela toda, e não, ah, descongela aqui, depois congela de novo. Isso, isso... Perde mais ainda. Perde, faz com que o alimento perca mais nutrientes, e também você deixa o alimento sujeito a um índice de contaminação muito alto. Sim. Então, o alimento, ele deve ser congelado em porções, que você vai descongelar e consumir tudo. Sim. E aí, deixa o restante lá congelado. E, assim, eu recomendo que as frutas e hortaliças fiquem, no máximo, uma semana na geladeira. Na geladeira. Isso quer dizer... Nada mais do que isso. Isso mostra também a importância das frutas e verduras saudáveis, frescas, né? Quer dizer, se a pessoa tem que fazer isso pelo corre-corre do dia-a-dia, muitas vezes não tem condições de preparar, tem que congelar ou já congela o legume cozido, vamos dizer, o ideal seria usar as frutas e as verduras naturais, né? O ideal... Os legumes também. É, eu só recomendo congelar natural. Certo. Se for para congelar, isso como uma última opção, se ele não puder comer o alimento fresco todo dia, tá? Se ele precisar realmente congelar, que ele congele cru, né? Frutas e verduras que não tenham passado por nenhum processo de cocção, tá? Porque cozido diminui o tempo de vida útil daquele alimento. Certo. Então, isso é um... Eu acho que é um dado importante que as pessoas devem estar tendo. Muitas vezes também é a questão da carne, né? As pessoas dizem que eu vou cortar carne, corta carne vermelha para comer outra coisa e muitas vezes a carne tem proteína, tem alguns nutrientes que são fundamentais para o organismo. Como equilibrar essa questão de cortar, comer só isso, comer só aquilo por causa de várias situações de saúde? É, na verdade, como eu te falei, o organismo, ele precisa dos nutrientes. Certo. É. Ah, vou cortar carne, vou cortar gordura, vou cortar açúcar. Nada pode ser cortado 100%. Então, tudo tem que ter um equilíbrio porque nós precisamos desses alimentos. Nós precisamos da gordura, nós precisamos do açúcar, nós precisamos da proteína. Então, cortar, eu acho um termo muito radical, uma coisa muito pesada. Então, você tem que adequar as quantidades de carne vermelha, adequar as quantidades de carne branca, adequar as quantidades de gordura, né? O pessoal diz, ah, vou cortar gordura e coloco azeite. O azeite é um óleo. Entendeu? É um tipo de lipídio. Quer dizer, durante a semana, vamos dizer, se a pessoa consegue equilibrar a nutrição com a alimentação com carne, peixe, frango, de uma forma mais equilibrada, talvez seja mais saudável do que comer só carne, 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 ou comer só a mente 1. Não é verdade? Isso, vai adequando, por exemplo, duas vezes na semana, eu como carne em dias intercalados, como carne vermelha, né? Outro dia eu como o frango, outro dia eu como o peixe, outro dia eu como a soja que está aí também na mesa. A soja é uma proteína boa. É importante a pessoa. Eu queria voltar à alimentação à noite, o jantar, né? Que muitas vezes, como nós dizíamos no início, as pessoas, porque tem mais tempo, porque voltaram do trabalho, coisas assim, se alimentam de forma mais pesada à noite e não é aconselhável. o que é que é aconselhável à alimentação à noite? O que é que é mais propício, independentemente de idade, à alimentação à noite? O que é que você sugere? Olha, quando a gente enriquece a alimentação com fibras, ela dá um poder de saciedade maior ao organismo. Ah, isso eu gosto de fazer, principalmente à noite. Então, a pessoa vai dormir com aquela sensação de saciedade, não na última refeição, mas na penúltima refeição. Você vai, a pessoa tem uma sensação de saciedade legal e vai dormir mais satisfeito. Come pouco, mas a fibra, ela tende a aumentar o poder de saciedade porque ela ela demora, o nosso organismo não digere, ela demora mais no trajeto do intestino. Então, isso dá um poder de saciedade maior e com isso a pessoa dorme muito mais satisfeita. Sim, isso é importante para a pessoa, e muita gente gosta de tomar sopa também à noite, sopa é uma coisa que você não sabe. é leve, gostoso. Principalmente as pessoas mais de idade. Não é a sopa de mocotó, é a sopa com legumes. Legumes, uma sopa leve. Tem alguns que tomam sopa de feijão, esse negócio todo. É, tem uns que vão tomar uma sopa de feijão, mas é uma feijoada, que já tem mocotó, tem chouriço. Tem tudo, né? Então, isso aí deve evitar. Então, o que você aconselha, então, se a gente fosse fazer, nós estamos chegando quase no final do programa, se você tivesse, sugerir como importância, como prioridade, como prioridade para que as pessoas tenham uma alimentação de qualidade, se alimentem bem, tenham saúde física e mental, é importante a questão da alimentação. Que prioridades você daria? Se a gente fosse fazer de tudo isso que nós falamos, coisa assim, o que é que é mais importante para a pessoa levar em consideração, sendo criança, sendo jovem, sendo adulto, o que é que é fundamental? Olha, primeiramente, procurar uma alimentação de qualidade no sentido de você comprar produtos naturais. aumentar a quantidade de frutas e hortaliças na alimentação. A regulamentação diz que a gente deve comer em média de seis porções de frutas e hortaliças. Ah, não vou conseguir comer seis? Come quatro, come cinco, mas tenta comer, começa. O importante é você iniciar o processo. Se você ficar pensando, ah, não vou conseguir, não vou conseguir, você nunca vai iniciar e realmente nunca vai conseguir. Mas, inicia o processo, começa a comer frutas, às vezes você tem no quintal da sua casa, nossa cidade é cheia de mangueiras. As frutas daquele período, né? Compre a fruta do período que ela sai mais barato, às vezes o poder aquisitivo, não dá para você comprar um morango, compra laranja, compra a manga, compre a banana, ah, não dá para comprar banana, compre a maçã. Importante que você tenha a opção da época. Existe o período sazonal, ele vai baratear a fruta naquele momento. Então, o abacaxi agora está caro, ah, mas aí maio, junho, ele vai ficar barato. Então, usa o período sazonal, procura saber qual é a fruta que é mais barata para comer mais daquela fruta naquele período. Não é comer só dela, mas aumentar a quantidade daquela fruta no período sazonal dela. Ok, Eduardo, foi uma alegria recebê-lo, deixo uma palavra final que você, que eu tenho a impressão, você que vai sair de férias, você que está saindo da escola, deve aproveitar bem esse período. Então, essas recomendações que o doutor Eduardo Cordeiro, nutricionista, falou, eu acho que nós devemos levar em consideração, é importante avaliar bem. Deixa uma palavra final para você. Procurem viver com saúde, procurem levar a vida com alegria e nunca esqueçam que nenhum tipo de suco, nenhum tipo de refrigerante vai substituir a água. Isso aqui é muito importante para o dia a dia da gente. Isso aqui é importante para ajudar a eliminar as substâncias tóxicas, nutrir o organismo, hidratar nossas células. Isso aqui é um bem que não tem preço. Não esqueçam da água, não esqueçam da boa alimentação. Mais uma vez, muito obrigado. É você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.